Cara, presidente Aline, meus colegas parlamentares, quero aqui, de uma maneira respeitosa, cumprimentar meu conterrâneo, deputado Padre João. Vi que ele teve dificuldades de justificar a retirada de pauta, até porque não concordar com recursos para assistência técnica e extensão rural, eu considero, inclusive, um ato antinacionalista. Porque, ao investir na assistência técnica e extensão rural, nós estaremos garantindo o apoio à agricultura familiar, que são 4 milhões e 100 mil agricultores no Brasil, assentados da reforma agrária, é um milhão de famílias que não têm assistência técnica e extensão rural. E quero olhar um pouco no retrovisor da história, não para ficar só rememorando a história, mas para fundamentar os motivos que me levou a apresentar esse projeto. A assistência técnica e extensão rural, ela iniciou, inspirada nos ares de liberdade, nos ares, especialmente, de sustentabilidade, na nossa Minas Gerais, de 1948. E disse ontem, uma referência para todos nós do Brasil e do mundo, o nosso eterno ministro Alisson Paulinelli, em todos os seus pronunciamentos, ele sempre afirmou que a conquista dos biomas, a conquista do cerrado, o alimento na mesa de todos nós brasileiros, inclusive para vender para os estrangeiros, partiu da prancheta de um pesquisador, mas não chegou de forma mágica, mas de forma exemplar aos grotões do Brasil, através da assistência técnica e extensão rural. Eu tenho afirmado que o extensionista, e quando eu falo extensionista, eu falo todos que trabalham nos mais de 5.300 escritórios de ematérios do Brasil, ele é talvez a primeira ou a última esperança do agricultor, a família rural teria a presença do Estado brasileiro. E quando eu falo da assistência técnica e extensão rural, não é só ensinar a regular a plantadeira, a semeadora, ensinar a aplicação dos agrotóxicos, ou calibrar a quantidade de sementes por hectare, trabalha o desenvolvimento integral da família, trabalha ali os valores, constrói saberes. O agricultor tem um saber que é passar de geração para geração. O extensionista traz um saber da ciência, da universidade, da Embrapa, das empresas de pesquisa, e esses dois saberes formam um novo saber que faz do Brasil esse gigante. Inclusive, com toda a sustância, como se diz lá na roça, e os pilares de indicar um ex-secretário da Agricultura de Minas, eterno ministro, para o Prêmio Nobel da Paz. É com esses fundamentos, e com o fundamento de que a minha Minas Gerais, fazendo uma analogia, às vezes romântica e poética, se tirar a mineração de Minas Gerais, nós chamaríamos só Gerais. É como se fosse um peito de aço envolvendo um coração de ouro. Essa é a assistência técnica que eu estou cobrando aqui do setor de mineração. E o setor de mineração, que causou uma tragédia na minha Minas Gerais, a maior tragédia do mundo, quando matou quase 400 mil pessoas em Brumadinho. Quase 20 pessoas na nossa Mariana, e esses recursos precisam virem para garantir ali a sustentabilidade. Evitar o que nós defendemos, eu presidindo a comissão que acompanhou a tragédia de Brumadinho, evitar de que se crie a minerodependência. O que é a minerodependência? Quando chega a mineração, e não falo exploração, é preciso falar de aproveitamento minerário. riqueza você não explora, riqueza você aproveita. Fica ali, não desenvolve outra atividade econômica. E o próprio setor sabe disso, do que eu estou dizendo. E a única maneira de nós termos ali uma diversificação da matriz econômica, evitar essa minerodependência, é ter ali outras atividades. E a principal atividade, a mais antiga, a mais nobre e a mais sã do mundo, é a agricultura. E nós sabemos, nesses mais de 2.500 municípios, essa contribuição financeira, eu vou falar da exploração, porque é o nome, mas do aproveitamento minerário, precisa de um percentual para que ali, naqueles territórios, eu estou propondo, muito, numa sinergia com a proposta do deputado Cristino Áureo, onde é feito o aproveitamento minerário, esses recursos virá para a contratação de assistência técnica e extensão rural pela ANATER. A ANATER é um projeto que foi gestado durante 10 anos, ela foi criada. Durante 3 anos, eu ocupei a tribuna dessa casa, do Congresso Nacional, para cobrar a nomeação da diretoria, mas falta recurso. O governo federal já chegou a participar com 60% para manutenção do serviço de assistência técnica e extensão rural. De 1990 para cá, depois que a Embrater foi extinta, o governo federal, e eu estou dizendo desse governo, todos os governos não chegaram a 10%. Quem paga assistência técnica e extensão rural são os estados e os municípios, com mais de 2 bilhões. Por isso que no pacto da assistência técnica e extensão rural, assinado pela ministra Tereza Cristina, pelo presidente da ANATER, pelo presidente da ASBRAER, por todos nós da Frente Parlamentar da Assistência Técnica e Extensão Rural, com apoio maciço da Frente Parlamentar da Agropecuária, nesse pacto nós estamos procurando fontes do Estado brasileiro, do governo federal, para que o governo federal participe com pelo menos 30% do investimento, não é custo em assistência técnica e extensão rural. Investir em assistência técnica e extensão rural é garantir renda no campo, é reduzir o endividamento, renegociação de dívidas rurais. Um agricultor que tem assistência técnica, ele aumenta em quatro vezes o valor bruto da produção por hectare ano, em relação àquele que não tem assistência técnica e extensão rural. Então, quero aqui rogar ao deputado Padre João, deputado Pedro Kizai, que pediram a retirada do projeto da votação, eu vi que ele teve dificuldade nos seus argumentos, porque ele sabe da importância. É um deputado que eu respeito, é um deputado que defende a agricultura familiar também, e quero pedir aos meus colegas da Comissão de Agricultura, vamos aprovar esse projeto. Se está tirando recursos da CEFEM, ele seria destinado para a Agência Nacional de Mineração, que tenha outras fontes. O aproveitamento das riquezas minerais tem que ajudar também a agricultura, o agronegócio familiar, o agronegócio também não familiar. É isso, presidente, peço o apoio de todos. Em votação a retirada, os que concordam com a retirada, permaneçam como estão. Aprovado. A retirada. Então, para a próxima semana, nosso deputado Zé Silva, né? Presidente, um minuto, por favor. Sim, deputado Padre.